Olá, meus queridinhos do meu coração! Vamos para mais uma aula de linguagem! E mais uma vez, a minha mãe vai revisar para vocês as nossas amiguinhas, as vovrais, tá certo? Tia, hoje trouxe as cursivas. A, E, I, O, U E a Tia Maíra também trouxe uma musiquinha para a gente fixar melhor. Vamos lá cantar com a Tia Maíra? Tia Maíra vai cantar uma musiquinha que eu sei que vocês gostam demais. Tá bom? Vamos lá! Aqui, ó! Esse, olha ela aqui! Como ela, eu posso escrever Espelho, escola e elefante Vamos lá, vamos aprender As vocais nós vamos aprender Vamos lá! Ela e Bram! Vamos lá! Agora é pra valer Aprender com batatinha e batatá E aí, vem o seu lugar Com ela, eu posso descender Irmão, índio e igreja E aí, vem o seu lugar Vamos todos juntos aprender Olha só! Com ela, eu posso descender Ouro, olho e orelha Sim! Vamos todos juntos aprender Vamos lá! Vamos aprender! As vocais nós vamos apresentar E agora? Vamos lá! Qual será a próxima vogal? Aprender com batatinha e batatá E aí, vem o seu lugar Tem sim! Com ela, eu posso descender E aí, vem o seu lugar Olha só! Vamos todos juntos aprender Vamos lá! Vamos lá! Vamos aprender As vocais nós vamos apresentar Vocês estão passando? Vamos lá! Agora é pra valer Aprender com batatinha e batatá Vamos lá! Vamos lá! Vamos aprender As vocais nós vamos apresentar Olha quantas imagens!